Com só três personagens do Bob Esponja, eu acho que dá pra reconhecer quem são, né? Vamos lá, sou a Sandy Bocheche, mentira! Eu sou o Matheus Ribeiro, eu interpreto o Bob Esponja, eu sou o Davi Saio, faço quatro estrelas. Eu sou a Nalu Pimenta e faço a Sandy Bocheche. Matheus, o que conselho você daria pro menino lá de Fortaleza, chegando pra cá? Cara, se ele quiser ser artista, o conselho que eu dou é atrecer nações dele. Mas principalmente ter os pés no chão, ter muita consciência de quem a gente é, eu acho que o artista, eu sempre falo isso, eu acho que o artista tem que ser muito honesto com ele mesmo, naquilo que ele já é capaz de fazer, naquilo que ele não é capaz, pra que ele continue estudando e se aprimorando, naquilo que ele já tem muito talento, naquilo que não, mas que ele vai conseguir somar com o talento que ele já tem. Então eu acho que o principal é esse, você estudar e se conhecer como ser humano e cada vez mais como artista. Davi Sá tá estreando com o Patrick. E essa sensação de estreia? Uma loucura, né? Graças a Deus eu pude sentir isso lá no Rio de Janeiro, mas vindo pra São Paulo parece que tá começando tudo de novo. E, enfim, é meu primeiro grande trabalho e tá sendo a realização de um sonho. E não tem como eu estar mais feliz, né? Eu tô muito feliz realizada e com pessoas incríveis do meu lado. Gente, tanto que esse menino canta e dança, e atua, é que sou real. Nanu, conta pra gente, tá representatividade no álbum. É, é um elenco incrível, plural, diverso, e que faz com que a gente se emocione por poder representar esses personagens, e poder representar pras crianças e pra adultos também, suas crianças interiores, que eles são capazes, que eles também são heróis, que eles também têm seus lugares, e eles também têm seus valores. Então, é uma emoção enorme a gente poder estar aqui, representando esses lugares que existem. Lá no Rio de Janeiro, a gente faz as sessões populares, e as crianças da ONG, quando vê a Ana Lu, as meninas, é tipo... É, tipo, você existe, tipo, eu tô me vendo. É, Lula, se vê. E a partir do momento que essas crianças me olham e falam, você existe, é tipo, eu existo. E eu sou capaz. E eu sou capaz. E tem várias representatividades. Muitas, é, não é só a minha, não é só a deles, é... É a nossa. É isso. Convite pra galera do Caminho de Fala. Gente, venham assistir Bob Esponja Musical, aqui no Teatro Sérgio Cardoso, de quintas a domingos, até meio de setembro. É isso. Não demorem, venham. Espero vocês. E tem um trechinho pra vocês ficarem com mais vontade. Uau. Beijão. Olá, cama. Olá, rua. Olá, estranhos. Olá, pedregulhos. Olá, molinho. Olá, moço que sai de espalhinhos. Olá, sol. Olá, flowers. Olá, festa do biquê. Olá, amor. Tá dando certo, nada vai desaparecer Sempre vou amar essa cidade aqui E a todos receberem o fim E a todos acolher o meu lugar Pra sempre eu sei, será Atenção do biquí Atenção do biquí Atenção do biquí Atenção do biquí É o lindo dia E a todos receberem o fim 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 É o último, magnífico E excepcional E musicando Esse é o nosso Lá no sul, lá no mundo do mar